Música 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 Boas lozelas, eu sou amiguinhas e bem vindos para mais um canal de... quase um mais um canal, para mais um episódio de South Park, Stick of Truth Música Neste episódio estamos a atacar a fortaleza dos Elvos que estão presos aqui nesta casarinha casarinha, eu hoje estou cheia de erros por amor de Deus, nesta casa está a ser super divertido, espero que vocês gostem eu não sei porque, mas não consigo dar pozinhos não sei o que é que está a passar aqui mas nós vamos aqui Ah ok, chamamos sempre eu não sei o que está Alô? Alô? Ok pessoal, estou de volta Pernem, pernem, pernem Ei pessoal, estou aqui de volta, peço desculpa Não, tenho que usar este Não, não é este, é o outro Como é que é o... já não me lembro Não Aleluia Boa Força Oh my god, sério Tem que dar mais espaço Tem que dar mais espaço Ah ok Estava a demorar, fogo A sério, vocês não imaginam o tempo que eu demorei Estava a demorar, numa Estava a demorar, fogo Estava a demorar, troca Elas Não é só a ação O que é da gente? Queria ter usado outra cena Mais por aqui Epa, essa foi rápida Mas não te preocupes amigo Estás feita a vista Vamos aí Bebe-se Mas é, dói não dói bebe Está infelicido Ah, esta é outra Eu acho que vou estragar o Que potência Que potência Vamos lá Quem é que é essa? Agora vamos aqui com a lancinha Vou sangrar e ele vai se cuspir toda daqui a pouco Vamos usar o martelo 200 Tchau Olha tem uma cena Luvas de Necromont What? Vamos aqui Olha tem uma cena Não sei se espera Eu não posso Não é? Já não é Vamos lá para ver o cara Em frente Ok Ok. Ok. Não, não é isso que eu queria. Não. Ok, bem. Ok. Ok, vamos ajudar a assistir. E aí, vamos ter que andar a luta com a ratazana. Pumba! E aí, vamos fazer o que é? E aí, senhor. E aí, estou feito a abrir. É melhor usar o meu superpoder. Não, estou feito a abrir. Já foste. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você conseguiu? Não. É. Oh, meu Deus. Deu. Um. 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 Eu tinha 3,4,3, né? Ai, dá pra descer Deixa lá, eu dou-te cá de ti, amigo Ah, já tá Não, não vale a pena, porque... Ele tem armadilha Ele tem nível mau agora Não posso atacar mais que uma vez que ele... Não, não posso Ele pode também atacar mais que uma vez Já deve ter usado isto Ai, tenho que experimentar Ai, tem medo Ai, tem medo Oh, meu Deus Uau, que ótimo Uau, que ótimo Que ótimo Ei, que ataque altamente Aquele negócio da cara atrasado, né? Não interessa Vamos lá, dê aqui uma calcinha Não interessa Vamos lá, dê aqui uma calcinha Vamos lá Aqui Você está cheio de frio, coitado Deixa lá Vamos lá Aqui Ser altamente Será que posso ir ali acima? Vou ver aqui Ah, isto para dinheiro Sai daqui, pá Basement Estamos quase a chegar, acho eu Diz que não há mais nada Onde podemos ir, exato Estão atrás, vocês Alguém Alguém está realmente errado com os monitores de distância Me ajuda, por favor Isso é o Gary Nielsi Não toque-o, Miss Ginger Nós viremos à escola na manhã Depois do earthquake Para reportar para o cargo Nós não sabíamos que a escola tinha sido cancelada Nós ouvimos um som de lá Nós encontramos esse gelo de verde Ele estava em todo lugar Ele mudou os monitores de distância Eu acho que é melhor Fizermos café desta vez, não é? Três vezes Ok, vamos ver café Café Não, não, não Não, quero mesmo É este É este Ok Vamos atacar duas vezes E dar cabo deste cara Aqui Dois vezes Dois vezes Dois vezes Atacar de novo Vamos lá Sempre antes No, não No, não Vamos lá No, não Na sua noite é o que ele chama agora então o 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 700 o 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